Eu acho que um jornalista precisa ser, antes de tudo, precisa ser uma pessoa cética, que não tenha dúvidas de tudo e de todos. E uma outra característica que eu poderia dizer, eu acho que um bom jornalista tem que, além de saber perguntar e gostar de perguntar, tem que saber ouvir. Prestar atenção no que as pessoas falam. É muito comum o sujeito levantar um gravador, fazer uma pergunta e não prestar atenção na resposta e não entender nada do que está acontecendo ou aversão do sujeito.